Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece e está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, sou André Pontes e sou do site Coluna da TV. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre previsões, tá? Mas antes, aguenta aí, eu quero lembrá-los. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos e informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever não pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui. Pois bem, vocês sabem que a Valentina Francavila, assistente de palco lá do Ratinho, ela tá cotada pra entrar na fazenda que começa no dia 13 de dezembro, 13 de fevereiro. 13 não, 14 de fevereiro, né? 14, ô, onde que eu tô com a cabeça? 14 de setembro, né André? Fevereiro. 14 de setembro agora. E aí nós consultamos a médium, paranormal, a Tânia Macedo, né? Pra fazer uma previsão sobre Valentina, será que a Valentina tem chance de ganhar fazenda, será? E aí a Tânia Macedo, ela é astróloga, numeróloga, ela é paranormal, médium, psicanalista, coach, enfim, faz bastante coisa. Inclusive, ela tá com uma super promoção na consulta numerológica. Então, se você quer fazer o seu mapa numerológico com a Tânia Macedo, tá? Eu vou deixar o telefone aqui na descrição do vídeo, no final do vídeo aparece. Nesse mapa, você fica sabendo tudo da sua vida, o que já foi no passado, o presente, o futuro, tudo, o lado espiritual, enfim, muita coisa através da numerologia, tá? Só que pra você ter o desconto na consulta, você tem que entrar em contato no e-mail, ou no telefone que aparece aqui embaixo, ou no final do vídeo, dizer que você viu esse vídeo aqui no nosso canal, o canal do André Pontes, tá bom? Então, o telefone é exclusivo pra consultas, tá, gente? Pra fazer o mapa numerológico, quem tiver interessado, que tá com super desconto. O telefone, o WhatsApp dela é exclusivo pra isso. A história é a seguinte. Vou ler, então, o que a Tânia nos passou a respeito de Valentina. Será que ela vai ganhar a Fazenda 13? Será? Vou contar. Olha só. Ela diz o seguinte. Estou vendo aqui que nada foi fácil na vida dela. E teve uma vida muito difícil até os 23 anos ou mais. Mais ou menos isso, ela falou. A idade, ela quer dizer, né? Ela estará vivendo de 2017 até 2022 um período de decepções, prejuízos. Ela precisa ter cuidado com álcool, algum tipo de drogas que podem ser remédios também. Nesse tipo de droga que ela fala é questão de remédios, tá? Não é nenhuma droga ilícita, não. Dos 37 aos 42 anos, ela pode ter uma notícia ruim. Um aviso de algo ruim, influências negativas na vida dela. Até os 42, ela não estará bem. Se eu não me engano, ela tem 40 anos, 41 anos, a Valentina. No mapa aparecem decisões e perdas. Acho que ela poderá desistir ou ficar arrependida de entrar ou pedir pra sair do reality show, da Fazenda. Olha que interessante. Então ela pode se arrepender de ter entrado na Fazenda e até, até, tá? Pode pedir pra sair. Se eu fosse ela, esperava a energia desse ano passar. Então ela diz que esse ano não é o ano ideal pra ela entrar na Fazenda. Teria que entrar no próximo ano. Ela fala como essa menina sofreu, a Valentina. Até os 23 anos, nada foi fácil pra ela. Ela viu isso através da numerologia, tá? O mapa numerológico que ela fez. Mas pode dar errado sim, porque no mapa tem perdas. Pelo que vejo, no mapa, ela perde paciência com a demora ou falta de vontade dos outros em cooperar. Não fica confortável quando é questionada. Por ser muito focada, e dirá as pessoas que acham ela egoísta, arrogante, teimosa. Ela não sabe lidar com o mundo material e precisa ponderar isso. Deve também saber ouvir a opinião dos outros. Ela pode parecer frágil, mas não é não, viu? Foi o que disse a Tânia Macedo. Ela quer buscar alguém, alguém pra ter do lado dela um amor, mas não conseguiu ainda. Foi o que disse a Tânia. Ela sonha muito em ter uma família. O que mais que ela fala? Ela fala que ela é intuitiva. As cores que favorecem ela é o branco, o violeta e as cores claras. Ela, vamos ver aqui. Ela tem duas lições kármicas. Uma delas veio pra aprender nessa vida. É aprender a lição do amor, da compaixão e respeito pelos seus familiares. Aprendendo também a assumir suas responsabilidades como um membro de uma família. Então isso é uma lição kármica que ela trouxe de outra vida. Nessa encarnação, ela pode sofrer com desrespeito, desprezo, humilhação, ter dificuldade de assumir relacionamentos afetivos sérios, etc. E também na família, ser agredida e sofrer ataques, sofrer incompreensão, privações. Ela fala também. Na outra lição kármica, em vida passada, faltou compreensão da realidade espiritual e material. Precisa ter fé em si, em si mesma e confiança nos outros e na vida. Deve aprender a conviver com as perdas, obstáculos e desenvolver o equilíbrio emocional. E dar atenção adequada à sua espiritualidade, seja através de uma prática religiosa ou de estudos. O que mais estou vendo são as sequências negativas no nome onde tem dificuldades em relação à instabilidade financeira e pessoal, altos e baixos. Isso faz com que não se fixe profissionalmente e sempre fique à procura de melhores oportunidades sem encontrar. Ela tem problemas com medo e intolerância e pode até ficar isolada por um tempo. Ela precisa confiar mais nela também. Ela pode ser subjugada por aqueles mais próximos, sejam amigos, colegas de trabalho ou conhecidos. Com isso, ela pode perder a autoestima e se limitar quanto aos seus projetos e realizações. Realmente, ela poderá ser muito incompreendida no jogo, lá na fazenda. E ter uma imagem de arrogante, às vezes se isolar de todos, até se arrepender de ter entrado. Mas o que ela quer mesmo é viver um grande amor. Aí eu perguntei para a Tânia, né? Tânia, tem chance da Valentina vencer essa Fazenda 13? Ela falou, pelo mapa numerológico, não. Porque ela tem perdas no caminho dela e esse 2021 não é um bom ano para ela. Então, é um ano difícil, né? Então, foi o que disse Tânia Macedo sobre Valentina Francavila. A gente vai trazer outras previsões. Isso é uma análise do mapa numerológico da pessoa, tá? Se você quiser fazer o seu, é só entrar em contato com a Tânia, que está com super desconto, como eu falei aqui para vocês, tá? Vamos fazer de outros integrantes dessa fazenda, né? Que estão cotados para entrar nessa fazenda, porque a lista oficial mesmo é só divulgada no dia da estreia do programa. Mas é isso, gente. Fico por aqui. Deixa seu comentário, o que você achou. Comenta aí. Eu quero saber o que você pensa também, tá? Leio todos os comentários de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ó. Se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo. Dá seu like, seu joinha para não perder nenhum vídeo. Porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês. Deixa de se inscrever, não. Para não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Olha só. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá. Esse que está na tela, arrobaandrepontes. Convido vocês também para acessarem o nosso site, colunadatv.com. E a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook. Tem muita informação nova para vocês. A gente, então, se vê daqui a pouquinho em mais um vídeo. Só ficar ligado aqui no canal para não perder. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo, que começa já já, daqui a alguns minutos, nesse mesmo canal, nesse endereço, nesse mesmo endereço. É um vídeo inédito. Então não deixa de se inscrever, não, se você não é inscrito, hein. Deixa seus comentários aqui. Então até daqui a pouco. Vamos lá.